Ai meu Deus do céu, essas crianças me deixam maluca! Ah, será o Benedito? Ô Pita! Piparote! Ô Daniel! Ô Chicória, tudo legal? Tudo legal não, tudo mal! Olha aqui, você tem que ir lá dentro e dar um jeito naquelas crianças, hein? Por que, Chicória? Por quê? Porque a Ritinha, mas o Pita e o Piparote se juntaram, pegaram um pedaço de papelão bem grande, fizeram uma asa, amarraram nas costas e subiram na árvore! E agora querem voar? Xiii, mas isso é perigoso, Chicória! Perigoso? Ah, bota perigoso nisso, meu filho! Eles vão se esborrachar no chão! Vai lá, Daniel, vai lá! Ah, então só se eu contar pra eles a história do Raimundo quer voar! Pois então vai, meu filho, vai! Raimundo quer voar No mar, no bem Com as asas que ele fez Em casa Para dar pro papel o palito isolou Igual arco-íris Raimundo pintou E lá da ribanceira saiu numa disparada e se atirou Raimundo se acabou Depois desse final Foi aprender a voar no hospital Jurando nunca mais repetir a brincadeira Pois Raimundo já sabe Raimundo quer voar E lá da ribanceira saiu numa disparada e se atirou Raimundo se acabou Depois desse final Foi aprender a voar no hospital Jurando nunca mais repetir a brincadeira Raimundo já sabe Que vai se dar mal Raimundo quer voar Raimundo quer voar Eu e voar com asa de papão Tá vendo o chão? Tá vendo o que você foi inventar? Agora o Daniel falou que o Raimundo se esborrachou no chão e foi parar no hospital Minha, a ideia foi sua! Minha não, foi sua! Eu não! Você é muito fofoqueira, viu? Não sou, não! É, agora fica botando a culpa pra cima de mim Ô, Piparote, que negócio é esse? Ah, Daniel, ela inventou esse negócio de faseada de papelão De subir na árvore e de querer bancar o passarinho E agora tá dizendo que eu fui o culpado Não, Daniel, foi ele! Foi ele sim, foi ele! E agora tá dizendo que eu fui o culpado